Pô, tá aqui em filme, meu bicho, velho, foi um dos meus alunos soltar um bico aí, meu filho. A pistola já tá cansada, mas tem gente de bicho com essa pistola já, meu filho, meu velho. Representa o bicho, eu tô representando pro senhor aí, no máximo aí. E o mais tarde vai chegar aí, meu. É por isso que eu dei logo minhas ideias, pô, meu velho. Nem de boca, não. Poxa, se eu botar aí o comunhão de frente, eu pedi logo fumacar, meu filho. Poxa, fala aí também sobre isso aí. Eu falei assim, rapaz, eu moro com uma caixa de pistola, pô. Aí eu fui pra retajetar o mundo com o bagulho, velho. Ópa aí, velho. Poxa, desmontagem até pra a polícia brotar aqui, meu filho, ó. Aí a polícia tá errado aí, mano. Agora aqui? Poxa, aqui eu me arrisco de bicho aqui, velho. Que bagulho é maior, ó. Mas, se a Deus, a favela tá paz, mano. Ópa aí. O movimento tá bom, velho. Chegou uma mercadoria no grau aí. Quer dizer, a minha mercadoria tá acabando já, velho. Vé, isso vai trazer uma mercadoria da exportação aí. Esse pó que chegou aí, os aviões não gostam muito não, velho. Esse daí tava um pouquinho fraco, né, velho. Empastando, velho. Tempo de chuva, esse tempo frio mesmo, em paz, né, meu filho. Os aviões tudo lá chegando em mim. Qual foi a cara de tomo? Esse raio aí tá devagar, velho. Tá paz, tá fraco, ó. É isso mesmo, velho. Fazer o quê? Fazer os dias ruins também, né, velho. Tá ligado? Eu falei até com os aviões aí. Falei, pô, velho. Olha que a mercadoria chega a paz aí, mãe. Dá pra chegar umas exportações. Dá pra dar uma cura aí, mano, filho. Bom dia, família. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meu bom dia. E aí, moleque, como é que tá? E aí, como é que tá você? Meu grico chega hoje, né? Como é que chegou hoje? Bom dia. E aí, você, como é que tá? E aí, você, como é que tá? E aí, você, como é que tá? E aí, qual foi? Chegou a mercadoria? Dá uma contenção lá pra gente ir lá, pra poder dar umas ideias aqui, na verdade. Tô lá na frente. Tio Idália. Demorou. O que eu tô trazendo? A mini-use. Tem mais uma pistola pra você. Eu vou abrir na parada, e aí, você vai ficar por conta. Demorou, meu velho. Sentir firmeza em você, entendeu? E acredito no seu potencial. Me decepcione, não. Vou dar um saco aqui, segurando. Só foi ter alguma... Agora é uma coisa, viu, velho? Olha. Presta atenção. Se emociona em pegar, não? Não. Calma aí. Não confie em todo mundo, não, viu? Porque esse posto que eu tô lidando, é de mil graus. Não é mais qualquer coisinha, não. Pegar duas, três buchinhas, um, dois, três quilos, não. Tá entendendo? De boa. Confiança é mulher ingrata. Observe com quem você anda. Eu vi as ideazinhas aí, ó. As ideazinhas do ontem, viu? Agora... Olha. Na minha falta, é você. Na minha presença, o respeito prevalece. Tá entendendo? É sim, velho. Toda vida. As ideias do senhor. O senhor que manda no bagulho. O senhor que diz. Eu mandei a hora buscar outro carregamento que tem ali. E aí você avalia esse cara de oitão aí. Dá no seguinte. Eu vou soltar essa daqui na mão dele, velho. Confia nele? Confia. Eu vou soltar essa daqui na mão dele aí. Tem certeza? Tenho. Qual é a índole dele? Faça a visão aí. O cara que guerreia comigo aí, velho. Tá ligado? Desde quando? Desde sempre, velho. Quando o seu tipo iPhone não tá aí no bagulho aí que o senhor me deixa no lenha de frente da parada aí, o cara vai no score mais eu. Tá guerreando. Sempre lado a lado comigo aí. Eu nunca vi nada diferente no pivete. Sempre um pivete pureza. Tá ligado? Você tem coragem da padrinha aí, velho? Tenho. Você é a padrinha mesmo? Tenho, velho. Como é que não? Se o cara tá trocando tiro comigo, pano, bagulho. Tá guerrilhando comigo na parada aí. Nunca me deixou em falta na parada. Então, guarda esse seu braço direito aí, velho. É sim. Chama ele aí. Olha a cara de oitão. Vai, pai. Chega aí, pai. Fala que chegou o meu brinquedo. Com certeza. Chegou sim. Pega a visão. Por uma me botou na linha de frente do bagulho aí, tá ligado? E aí eu tô te botando com o meu braço direito na parada aí, pô. Demorou toda a vida, velho. Bota. Pra ser braço direito não é toda a vida, não. É a vida toda. É a vida toda, amor, velho. É, ele tá ali dependendo de você e você dependendo dele. Eu já tô representando com essa pistola aqui mesmo com esse negócio aí, velho. Guarda isso. Bota o negócio aí. A partir de hoje isso aqui fica aqui, ó. Segura teu bem, ó. Não, velho. Não, velho. Não, aí não, aí não. Aí eu olho pra cá. O outro é doido. Minha menina. Eu chego. Minha menina não. Mas esse rabo de beijão não dá pra mim. Não, ela quer que me proteja, é doido. Igualmente a missa. Eu gosto das relíquias. O seu lá gosta de um negócio aí. É doido. Não, né? Esse daqui eu não troco de venda. Só vai dar o outro agora. Eu tava precisando isso aqui, ó. Então pronto. Ave Maria. Agora eu vou ser a parte da vida, amor. Toda vida. Represente. Que a vida dele depende de você e a sua depende dele. Demorou, amor. Tá certo? Demorou. Fica com Deus aí. Demorou lá na caminhada e logo logo a mercadoria chega. Demorou, amor. Demorou, amor. Um instante aí eu vou bater o radinho aí pra você buscar os... Vou dar um tiro pra cima pra testar, amor. É, é. É munição de sua conta, viu? Demorou, mano. É de boa. Ah, vou testar. Isso, tô nervoso, mano. Caramba, ele tirou o dedo. Eita! 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 Vamos fazer estrago! Porra! Vamos ver o horário, que a gente vai estar. Vamos pegar o whisky? Pega a visão depois que nós botar a droga na pista aí, ó. Que só tá os meninos que botar os meninos na pista. Aí nós vai tomar uma e vai cagar. Eita! Tá de boca não, pivete! Eita! Eita! Bora ver ele brotar é aço! Rapa, não. Vé, me deixa eu ver. Bom, segura aí, segura aí, pivete. Vou botar logo essa mercância na pista. Vou mandar o menino fazer logo o dinheiro, meu filho. Vou arrumar reggae hoje, meu pai. Venha, meu amor. Mel e James! Pai, meu rapaz, velho. Um velho desse eu não trai ele nunca. Vou deixar meu menino forte, hein. Depois de me dizer que eu deixei o... Seu pai deixou fraco. Quem tá aí? Quem tá... Pera aí, meu pai! Pera aí, meu pai! Pera aí, meu pai! Cê tá fazendo o que aqui, velho? Cê tá fazendo essas coisas, meu pai! Ô, xoxoxi, que não é você vir pra cá, velho? O senhor sempre me fala que não é pra me entrar nessa vida, meu pai. O senhor tá nessa vida, meu pai. Quem mandou você vir pra cá, velho? Eu cheguei agora, meu pai. Chegou agora e não avisa nada, porra! Pera aí, meu pai. Preciso avisar pra chegar em casa, meu pai. Espere aí que eu vou aqui e volto, viu? Não, meu pai. Fica aí. Chegou! Aguarde aí que eu vou aqui e volto. Já tô sabendo uma zunga sua aí. Já que eu tô ligado, viu? Meu pai, velho. Meu pai sempre sai, velho. Nunca me apoia em nada. Eu já tô cansado disso, velho. Já, meu velho. E aí, ó. Como é que tá? Cegado. A gente que ficasse dependendo de investigação e dependendo de P2, que a gente ia estar no batalhão até agora. Sem saber de nada. Então, independente de batalhão até agora que a gente tem que agir por impulso mesmo, infelizmente. O garandu vai ficar sabendo disso aí, mas é o seguinte. A gente vai em batalhão e salve. Hoje e agora? Parece que ele tá sozinho. Não sei. Se ele bater só, creio eu que ele tá só, mas independente com quem ele esteja. Vai sair todo mundo no ar. É pra matar. Não tem negócio de ficar conversando, não. Vai morrer hoje. E aí, bora? Bora. Ó Jesus. Vai, vai na frente. Pode ir. Agora eu e você? Eu e você. Por que, meu pai? Não fiz nada. Por que você entrou aqui hoje? Qual foi o motivo de você entrar aqui hoje? Eu vim comer, meu pai. Tava com fome. Comer? Lá em casa não tem comida, né? Ó, meu pai. Eu vim aqui, meu pai. Tava com fome. Fala na verdade. Eu tô ligado que você tá aprontando aqui direto. Direto. Tô sabendo que você tá aqui aprontando. Ô, meu pai. Qual foi a real? Por que você veio pra aqui? Você já lhe falei que aqui é casa bicho. E você não é pra vir aqui. E você veio agora. Por quê? Eu vou falar a verdade, meu pai. Eu tava jogando bola no campo. É... Aí a bola agarrou no portão da mulher. A mulher enfiou a faca na minha bola. Aí eu... Dei uma picuda no portão da casa dela. Você tá certo? Não. Não, eu tô certo não. Mas ela também tá errada, meu pai. Como meu filho, você tá certo? Não, meu pai. Você quer ser exemplar? Porque eu sou um mau exemplo. Agora você quer ser pior do que eu ainda. Não, meu pai. Então por que você faz isso, meu? A mulher enfiou a minha bola, meu pai. E eu tô sabendo umas coisas aí que você disse que quando crescer vai ser igualmente a mim. Você tá ficando louca. Você sabe o que é uma vida do crime. Você sabe o que é dormir, acordar com essa porra na cintura. Você sabe o que é ir cagar e não poder ter um minuto de paz. Você mexe no WhatsApp cagando, não mexe? E eu não posso, velho. Que eu bem cago ou bem olho ao meu redor, cara. Porque você tá vacilando, cara. Você tá vacilando com essas ideazinhas afrojadas. É papo de ó. Vacilando. Logo, logo tá aí na capa de jornal. Mas tu sabe como? Como um defunto. Como um sinado. Tu sabe por quê? Porque a tendência é essa. Uma vida pela uma vida. Esse é o lema. Então eu não quero isso pra você, velho. Já me botei no karatê. Já lhe dei a bola. Já faço todas as suas vontades. Já pra você. Não pra essa outra, velho, alaranjada, velho. Tu acha que eu posso sair daqui pra ir pra outro lugar? Tu vê onde é o nosso final de semana? Tu vê onde a gente vai pra pizzaria? É a mesma pizzaria o tempo todo. O tempo todo. Por quê? Tu acha que eu não tenho dinheiro pra gente ir em Copacabana? E aonde a gente quiser? Nova York? Na Torre Feldo? Eu tenho dinheiro, mas não posso usar. Não posso ir. Se eu sair daqui, eu praticamente tô amecer a morrer a qualquer momento. Eu ser preso a qualquer momento. Ser preso é o domingo. Que eu sou decretado. Eu sou decretado pela polícia. Entendi, meu. Então eu não quero isso pra você, velho. Tá bom. Combinado? Combinado. Você me promete que não vai vir mais aqui na casa, bicha? Prometo. É o senão nem você, velho. Ele. Deu isso. Agora vai pra casa que vou resolver o rascunão caminho. Tá bom. O senhor vai pra casa que órgão? Deu instante. O que é isso, tio? O que é isso, tio? Por favor, tio. Bora, perdeu. Cala a boca. Não tem nada não, tia. Cala a boca. Me conhece carros. O que esse dia se lotou? Não sabe o tanto. Olha pra mim. Olha pra mim. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O presente pra mim? Senta. Pode ser. Senta. O que eu tô te querendo, você não sabe o tanto que eu te desejei. Eu acho que eu desejei mais você do que a minha própria mulher. Fique normal, vó. Vamos trocar uma ideia. Como é o nome do perrado? Como é teu nome, filha da puta? Tá vindo falar não? Não, rapaz. Sua parada é comigo, rapaz. Não vai bater na criança, rapaz. Você tá conversando muito. Cale sua boca. Você só responde que a gente te pergunta. Olha o porte desses caras, velho. O que tá te fornecendo, viado? O que tá te fornecendo, viado? Fala comigo. O que tá te fornecendo? Fala o que tá te fornecendo. O que tá te fornecendo? Fala comigo logo. Você quer virar meu sócio? Que engraçado. Que engraçado. Cala a boca aí, que ninguém te perguntou nada. Você quer morrer aqui agora, hein? Cheio de graça a você, né? Eu fui criado pra isso, velho. Quantos anos tem, Pia? A gente vai realizar esse desejo hoje. Dessa criação. Agora, meu menino, não tem nada a ver, não, velho. Eu te perguntei alguma coisa, filha da puta. Cale sua boca. Libera pra mim na criança, velho. Cale sua boca. Cale sua boca. Afasta, afasta. Afasta uma colada. Afasta uma colada. Ele deu o jubondo botando o filho. Você é o olheiro dele, né? Eu não sou olheiro. Você ia olhar no portão ali, o movimento. Tá tendo pra casa, senhor. Cale sua boca. O que eu tô perguntando é pra ele. Mas o menino de menor, quem responde pra ele sou eu. Quem responde aqui é ele, que ele tem boca pra responder. Quantos anos, Pia? É o três. Tinha tudo pela frente, né? Nunca veio de cara feia? Você tinha tudo pela frente, né? Teria uma vida boa. Teria não, vai ter. Cala a boca. Quem dá o destino dele aqui. Vai ter. Quem dá o destino dele aqui, sou eu. Quem vai dar vida boa a ele aqui? É você? Você vai viver pra dar? Você vai dar o quê? Você sabe se ele vai ficar vivo? Ah. Você não garante. Você não garante nem o que vai acontecer pra você? Meu papel é teado. Deus que vai dizer se vai ficar vivo ou não. É covarde. Covarde? Vai matar uma criança? Ah, tá. Você acha que tudo que você faz na favela aqui, você faz coisa boa. Mas eu não sei matar uma criança. Fala em nome dele. É, mas você me proporciona isso. Rapaz, beleza. Pô, velho. Esse cara tá conversando demais, meu irmão. Já tô cheia cheia. Fala com você. Oxe, bora não terminar o serviço. Vai terminar o seu arrombado. Não é porque você não precisa. Que nada, rapaz. Você não mata não, seu viado. Você tá entendendo? Mas eu tô aqui pra isso. O fato de você não tá puxando o gatilho na direção de alguém não quer dizer que você não mata ninguém não, seu viado. Você tá ouvindo? Traficante de merda. Todos os que eu matei, cara, tinha envolvimento com alguma parada, tá ligado? E o menino nunca se envolveu com nada, velho. Envolvimento direto. O erro dele só foi ser meu filho, velho. Só isso. O que você não fez por um dia, então? Esse cara, velho, tá me dando nojo. A única saída era só traficar? Cadê aquele seu carro? Rapaz, eu te expôs, velho. Cadê aquele carro, irmão? Que eu lhe peguei da última vez. O rapaz tomou, velho. O rapaz levou, velho. O rapaz levou, velho. Sabe o que eles fizeram comigo? A mesma coisa que você tá fazendo, pô? Fale baixo. Fale baixo. Não se altera aqui não, viu? O governo já quer isso aí, né? O que não é seu não, viu? É nosso. Cale a boca. Se alterando por quê? Ah, meu irmão, aqui é você que manda, velho. Você consegue essas mandições aonde aqui, velho? Cuidado mais pro mim, velho. Você quer ser meu sócio? Pô, velho. Filha da puta desse, eu já tô já cheia, velho. Você tá usando o roloponte, você gosta de matar, você gosta de ver sangrar, né? Você tá usando ponta oca. Eu não gosto de ver os meus inimigos sofrendo. Levanta aí, pia. Levanta, filha da puta. Fica, velho. Levanta você, hein? É ele que vai levantar. Fica, pia. É ele. Você fica aí. Você vai tirar, velho. Me olhe mesmo. Você vai aprender agora, seu viado. Eu vou aprender a ganhar, o senhor. Você vai aprender agora, o senhor. Eu vou aprender a ganhar, o senhor. Você vai aprender agora, pia. Você nunca fez isso com o filho de ninguém? Você vai fazer com o meu, velho? Ele perguntou alguma coisa. Que ele perguntou? Eu lhe perguntei? Ah, pensei. Bora, Menezes. Escolhe o número de 1 a 12. Não, senhor. Não quero escolher o número nenhum. Escolhe arrombado. De 1 a 12. Escolhe o número aí. 3. 3 não. Mais uma chance. 6, senhor. 6. Tem quantos aqui? Vamos lá. 6. É a chance que você vai ter, viu? Sabe contar. Conta comigo. É o quê? O jogo vai ficar divertido, é agora. 3. Covarde é você, que pega uma criança e bota aqui para ser seu olheiro. Olheiro não. O homem veio aqui e me veio aqui. Você, se você fosse um bom pai, você não mandava ele estar aqui. Eu, bandeira. Calha a boca. O 6 é um número muito alto, você é severo, velho. De pequeno já é um cara ruim, né, velho? Tá a cara dele. Eu diminui pela metade. Você sabe somar? Sabe contar. Eu te dou até que sério. Vou aliviar, viu? Vou diminuir. Segura, por favor. Menezes. Segura essa porra. Menezes, velho. Eu acredito que menina. Tá doido. O senhor vai aliviar o quê, tio? Segura aqui. Eu quero segurar o anel. Segura esse caralho. Segura essa porra aqui, seu filho. Você contou até seis. Eu vou diminuir, velho. Ai, eu vou diminuir aqui. Pronto. É eu ou você, viu? Você tem três chances. Não olhe para ela assim não, velho. Vamos contar? Bora contar? Sabe contar ainda, velho? Não foi, tira no xílio, velho. Vai. Pode ir. Você é covarde. Não quer jeito? Aqui, ó. Opa! Opa! Um susto. Negou. Olha para mim. Bora, você sai. Você olha para trás. Está olhando o quê do portão? Bora, para casa. Opa! Meu Deus. Vai ser eu ou você, viu? Cadê ele? Saiu? Já, já mandei embora. Está querendo o quanto? Agora que o meu menino se saiu. Vamos lá. Está querendo o quanto? Última chance, hein? Fala aí o que você está querendo, porra. Última chance. O teu negócio não é dinheiro, velho. Vamos. Opa! Errou. Que pena, né, velho? Não, pai, não! Que merda, hein? Que pena, hein, velho? Trocou tiro. Pois é. Bora. Serviço já está feito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.